A coleta e o tratamento de esgoto são um desafio para qualquer administração municipal. O custo é alto e foge da realidade, especialmente das pequenas cidades. Aqui na nossa região, três municípios que lançam resíduos in natura no Rio Paraíba podem mudar essa situação em breve. As prefeituras de Cruzeiro, Potim e Piquete vão receber 40 milhões de reais do Fundo de Recursos Hídricos do Estado. Esse é o trecho mais poluído do Rio Paraíba. Fica em Cruzeiro, cidade que possui apenas 3% do esgoto tratado. Por aqui, a população está acostumada a conviver com essa cena. Mas agora, a expectativa é que o rio que abastece cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Sul de Minas ganhe mais fôlego por aqui, com o projeto do SAI, o Serviço de Saneamento da Região. A novidade é a chegada de uma estação de tratamento, obra aguardada há anos por quem vive nesta região. Nossa estação de tratamento de esgoto foi dividida em duas etapas, visando o tratamento de 90% do esgoto do município. Essa ETE foi denominada ETE Central, dividido em duas etapas. A primeira etapa com recurso próprio do município, do próprio SAI. A segunda etapa vai ser financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O dinheiro já está com o Comitê das Bacias do Rio Paraíba do Sul. Agora, o próximo passo é a assinatura do contrato com o município. Essa é a primeira vez que Cruzeiro vai receber recursos da FEIDRO para investimento em obras. Só para a segunda etapa, para a construção da estação de tratamento de esgoto central, serão R$ 9,5 milhões. Depois de toda a etapa licitatória, a previsão é que as obras comecem no segundo semestre do ano que vem. Outra cidade da região que também será beneficiada com a obra de saneamento será Potim, onde a população nunca soube o que é viver com saneamento básico. O município vai receber pouco mais de R$ 8,6 milhões do Fundo de Recursos Hídricos do Estado. Só que essa não é a primeira tentativa da prefeitura de Potim de construir uma estação de tratamento de esgoto. Em 2009, uma enchente comprometeu toda essa estrutura. Aqui seria a sede administrativa da estação de tratamento. Por isso, dessa vez, a prefeitura tenta não cometer os mesmos erros. Esse projeto também estava parado na prefeitura, estava praticamente arquivado. A empresa estava com praticamente duas notas paradas sem receber. A gente foi retomando, fez um bom contato com a empresa, conseguimos reajustar o projeto da melhor forma. E agora conseguimos ser beneficiados em 2020. Segundo o presidente do Comitê das Bacias do Vale do Paraíba, todo o processo vai ser acompanhado de perto pelos órgãos competentes. Eu diria que nós ainda temos muito a fazer, muita coisa a fazer. Mas é o início, que nunca se foi feito e nunca o comitê deu essa oportunidade, desse valor alto para essas obras de saneamento, principalmente de esgoto. Piquete vai ficar com o maior valor, R$ 22 milhões. Segundo o Comitê de Bacias, serão necessárias várias obras para a implantação total do sistema de tratamento de esgoto devido à topografia da cidade. Por telefone, a prefeita de Piquete, Teca Gouveia, informou que esse investimento foi o maior fornecido pelo FEIDRO. Segundo ela, a obra deve ficar pronta em 18 meses e com isso o município vai atingir 100% do esgoto tratado. Uma boa noite para você, até amanhã.